A primeira coisa que você precisa fazer é entrar na pasta onde está as publicações e copiar essa pasta. O endereço das pastas vai estar na descrição assim como outras informações. Essas pastas são pastas ocultas, então basta você colocar o endereço lá em cima, appdata. Colocando o appdata você vai conseguir entrar direto na pasta oculta. Verifique que ela tem letras maiúsculas e letras minúsculas. Escreva igual. Agora você vai navegar em local. Agora você vai entrar nessa pasta aí, package. Se você só tem o JW Library instalado, só vai ter uma pasta, Watchtower. Como no meu eu tenho dois, eu tenho o language que é esse de baixo e aqui é o JW Library, no meu tem dois. Mas eu vou desinstalar para ficar mais fácil para mostrar para vocês que só tem um. É essa pasta que a gente tem que copiar. Salvar todos os arquivos dela. Então você copia todos os arquivos. Você vem aqui em copiar, o CTRL C. Agora você vai salvar isso em uma pasta no seu computador. No caso eu já tenho a pasta aqui completa. Aí só faz dar o CTRL V e eu estou colando os arquivos. Agora digamos que o meu JW Library está com problema e eu preciso salvar essas publicações para poder reinstalar o JW Library. Ou digamos que eu preciso passar essas publicações para um outro computador e ele não tem minhas marcações ou as publicações baixadas. Aqui está dando erro porque o JW Library está aberto. Só clicar em tentar novamente e agora ele vai. Substituir os arquivos que já existem, que no caso eu estou fazendo de novo o que eu já tinha feito. No seu caso não vai aparecer isso porque você vai estar criando uma pasta nova em área de trabalho e jogando seus arquivos dentro dela. Pronto, então está aqui. Está tudo salvo. Fiz uma cópia das minhas publicações. E agora o que eu vou fazer? Eu vou desinstalar o JW Library. Esse é o endereço. Eu vou deixar ali na descrição. E eu vou desinstalar agora aqui o JW Library. Desinstalei, olha o que aconteceu. A pasta desapareceu. Aquela Watttower não existe mais. Só existe aquela outra que eu falei que tinha. Eu vou até remover para não atrapalhar aqui no vídeo. Muito bem. Eu tive que apagar a pasta aqui que tinha o JW instalado o linguagem. Certo. Aqui é a pasta do backup que eu fiz. E aqui é a pasta onde vai instalar os aplicativos e as minhas marcações. O aplicativo do JW Library. Então digamos que ele estava com problema, eu tive que desinstalar e instalar. Mas antes eu fiz o backup dos arquivos de todas as publicações nessa pasta. E as minhas marcações também estão aqui dentro. Então vamos lá. Eu vou baixar de novo o JW Library. Foi mais rápido do que eu imaginava. Aí eu vou abrir o JW Library. E ele vai estar sem as publicações e sem as minhas marcações. Na questão das marcações ele tem a opção para fazer o backup. Que é aqui. Você pode fazer backup ou restar o backup aqui. Mas é só das marcações e anotações. Não das publicações. E aqui eu vou baixar aquelas... Baixar as suas marcações que já foram feitas. E as publicações que você já baixou. Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Basta eu ir nesse endereço aqui. Nesse endereço. E agora eu vou procurar aqui a pasta Watchtower. E vou passar os arquivos que eu salvei antes. Do meu JW Library com problema. Para cá. Se eu quiser passar só as publicações não dá certo. A pasta de publicações é essa aqui. Aqui tem as publicações. Eu já fiz isso. Peguei as publicações e passei para cá. A pasta publicações. Eu simplesmente joguei ela para cá. O que acontece? As publicações elas estão aqui agora. Só que quando eu abro o aplicativo. Elas não aparecem instaladas. Pode ver. O que eu preciso fazer? Eu preciso de uma pasta que está aqui. Essa pasta data. Aqui dentro eu tenho as informações sobre as instalações e as marcações. Eu vou abrir aqui a data. E vou substituir. Vou pegar as daqui para cá. O que você precisa fazer? Você apenas precisa copiar essa pasta aqui. Para os arquivos dela. Seu JW Library. Somente isso. E aquela pasta publicações. As suas anotações. As suas marcações. Vão estar de volta no seu aplicativo. Substituindo. Pronto. Eu vou abrir agora. O aplicativo. Pronto. Você tem todas as suas publicações. Quando você abre. Aqui está as suas marcações. E as suas anotações. Por exemplo. Eu vou fazer aqui uma anotação. Vou botar aqui. Teste. Muito bem. Teste está salvo. E vou fechar. E vou aqui na pasta. E vou apagar. Para fazer de novo. Vou abrir aqui o JW Library. Eu vou abrir aqui. O arquivo não vai estar mais aqui. Está apagado. Mas eu deveria ter feito o backup antes. Esses três. Para cá. Vai dizer que já existe. Pronto. Agora eu vou abrir lá. Eu vou botar de novo. A anotação. Teste. Pronto. Está salvo o teste. Eu vou pegar aqui esses arquivos. Vou copiar. Para cá. Pronto. Substituir. Está salvo. Vou apagar. Vou abrir. Não tem nada. Apagando. Ctrl C. Ctrl V. Pronto. Tudo que você tinha. Volta para o seu JW Library. Certo. Você fez. O backup das suas. Das suas publicações. Mas e agora? Você quer. As suas mídias. Os arquivos. Os vídeos. Está aqui na pasta. Vídeos. JW Library. Você vai escolher. Abrir como. Aí você coloca. Abrir com JW Library. Ele vai importar. Aquele arquivo. Para cá. Aí pronto. Automaticamente. Ele já vai aparecer. Aqui no seu JW Library. Mas se você quiser. Carregar vários arquivos. Você tem que fazer assim. Você seleciona o arquivo. Abrir como. Aí você escolhe. O programa padrão. Escolhe o JW Library. Marca essa caixinha. E dá ok. Aí você vai marcar. Tudo que você quer. E dá enter. Ele já vai abrir automaticamente. Com JW Library. E vai estar exportado. Para cá. Todos os seus arquivos de mídia. E vai estar exportado. E vai estar exportado. E vai estar exportado. E vai estar exportado. E vai estar exportado.